E eu sei que seu desejo animal é sentar no parafalo do FOP No parafalo você desce e sobe No parafalo você desce e sobe E eu sei que seu desejo animal é sentar no parafalo do FOP No parafalo você desce e sobe No parafalo você desce e sobe Desce, 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 desce no parafalo Desce, 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 desce no FOP No 360 Desce, 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 desce Vem me catucando, forte, forte com vontade 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 E eu sei que seu desejo animal é sentar no parafalo do FOP É o pouquinho Então pega a visão Eu sei que seu desejo animal é sentar no parafalo do FOP No parafalo você desce e sobe No parafalo você desce e sobe E eu sei que seu desejo animal é sentar no parafalo do FOP No parafalo você desce e sobe No parafalo você desce e sobe Desce, 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 desce no parafalo Eu sei que se eu desejo o animal é sentar no parafalo No 360 Tô forte Tô forte Tô forte É um pouquinho Então pega a visão